O que é que é o meu? Agora ele está indo O que? Não sei Ahn... Vamos botar um... Smoothie Camp Fechar o... Separadinha... Tranquilo Vou botar um de lo-fi Com... Synthwave O que? O que foi esse não? Não, na real eu vou botar... Vou botar a música pesadona mesmo Aqui o Self parte 4 Nananã... Stop Carina do Alcor, nananã... Isso aqui é boa também. Boa, 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 boa Isso aqui é muito boa Isso aqui é boa Isso aqui é chato pra caralho Tem muito Skritical... Isso aqui é muito chato Maneiro, cala a boca Desnagoje, 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 desnagoje Desnagoje, desnagoje F**k do Suicide Boys Porque sim Isso aqui é maneiro Tompa Beat Tompa Beat é maneiro Só que não foi, de primeira cara Abaixou o volume Pfff... 52% de participação de Beat Passa a função de... Eliminação Bora, mano É de pé daí, mano Já ganhei o 3x3 e o... Bora lá Marcelo, sabe o que que eu tenho e você não tem? Ah, o Rainer falou aí na stream Abre... Abre meio a stream aí, vê se... Fala, deixa eu abaixar um pouquinho o volume da música Aí deve tá bom Quando eu começar o jogo tu me avisa Não, quando eu começar o jogo tu vai vir Porque tu não vai sair da tela de load Tô porra... Ah, começou, começou, começou Achou, na real Rejoin, mate Hum, esse mapa é um pituquinho, galera Tu que que, mano? Esse aqui é... É teu mapa, mano De Lúcio E vinagre 12? O vinagre 12 tá no outro time, mano Eu sei, mano O vinagre 12 e... Meu doideira, né, velho Não tem como não, velho É foda essa doideira, mano O vinagre 12 lá, velho Fudeu Calma aí, o vinagre 12... Eu quero o Lúcio, mano O cara pegou o Lúcio, mano O que que eu faço? Vinagre 12, vinagre 12 é meio... Vai, geniata Pega rápido Pega rato healer aí, mano Não sabe o Lúcio, mano Não sabe o Lúcio, mano Não sabe o Lúcio Não sabe o Lúcio É que o cavale, mano Ah, não parece que tem os dois Smufs Na partida Na partida Mas acho que um Smuf tá com... O que que tem essas contas aqui, mano Aí os caras vem com, ai oito, sensibilidade, velho Pô, não aguento ça mesmo Juiz, você viu o Criado, Criado Oh, você vai ficar com 16, velho O Dust é um dos, o Dust é um dos 16, velho Quanto doente... A skin dele não é bonita, talvez. A skin dele não é bonita, talvez. A skin dele não é bonita. A skin dele não é bonita. Porra mano, só muda a cor da calça agora. Ah, não dá pra ver meu pé. É primeiro do dia. É que o jogo é ruim quando não dá pra ver meu pé, mano. Primeiro do dia, vou jogar muito mal. É, tô perto de vida. Me ajuda, me ajuda. Onde estão, cara? Onde estão, cara? Tá aqui. Tô com cara de frame. Tô tomando ato no mesmo assim, não sei como. Mata a porra da mansa. Mata a 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 mansa, man. Meu Deus, eu não consigo... Mata a... Não, não consigo... Não deixe a marca com o V não. Otário... Gay... Isso que é isso aqui. Isso é o Tracer aí, velho. Mas tá Tracer, vamos ali! Vem. Não! Meu Deus! Calma aí, deixa eu tentar ver se eu... pra ver se fazer uma coisa aqui pra diminuir esse... .. aumentar o frame. 3, 5, 7, 7, 2, 9 Não tem nada pra fazer isso Só se tá chorando Macaco 3, 5, 7, 7, 2, 9 Tá do ponto, cara Tá do ponto, cara Tá do ponto, cara Tá do ponto, cara Eu tô mal É que tem um Lúcio no ponto Sozinho, ele Tá contestando Eu vou por um O que será o Carlos responde? Não sei se nesse momento eles fazem isso Mas deveriam fazer Mas sim, todo mundo é inteligente Mas sim, todo mundo é inteligente Obrigado Meu Deus, isso aqui é mal MATEI É MADÃO 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 É MADÃO MADÃO NÃO CARAL IH LÁ Agora você matou ele Tô tranquilo, tô tranquilo Ele é superenciado Ah, tá morto Solado pela D.V.A Esmeralda Não Não Eu tenho você Eu... Uta... É perto de baixo. Vai ser alto é bom. Na próxima eu vou de Zarya. Acho que parece que ele está na mão da minha Zarya aí. Queria o cordeiro? Daí. Nossa. Pegou em quem é esse charginho? O rei foi muito puto lá pra foto. Sai daqui pela foto. Já estou voltando. Dá pra sentar ou não? Não sei, vou pra sentar. Já estou voltando com o Silbert medal. Foda-se. O que a parata está fazendo? Está fazendo poneses. Está fazendo poneses poneses. Está fazendo poneses poneses. Está fazendo poneses poneses. Está mal! Está mal! Amadão! Não! Meu... Não, mas não, não, não. Mas não é o objetivo. Não, não, não. Eu entendo que eles estão vindo atrás de mim. Eu entendo porra dessa partida. Eu entendo. Vai jogar de quê, cara? Tem ruim de tanque, tem ruim de TPS, velho. Eu queria pegar o Luce pelo menos, velho. O cara com pouco é o Luce. Sabe jogar com porra nenhuma também, Pedro? A gente tem uma Zara. A Zara eu não estou até agora. Tem o quê? Porra, impedindo a Zara de lutar. Ah, ah, não parece uma Zara. Deixa eu morrer de algum macaco. Eu já peguei, eu já peguei, porque... Não vai, é só a Zara de lutar, mano. Ela não luta, mano. Mas ela faz um jeito. Pode matar. Eu volto com a Zara. Com o outro. Eu não estou, né? Eu não vou. Preciso rar. Eu vou. A cara do nosso lado. Não vou. A cara está falando da Zara de um chacha, ele. Não, 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 não... Mano, eu tô jogando 34FPS, o cara tá estranho, o cara consegue ser assalado por mim ainda, não, 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 não. Pega no meu pai, sério. É, mano, tá usando o... Tá ligado aqui, a melhor saída pro tipo de bom discussão é... é sem matura. Não, não, a melhor saída pro tipo de bom discussão é o Lucio colocar o bagulho dos mil. O que é isso? Eu dei muito dano em alguém Ih, meu deus! Eu não juro, rapaz! O cara tá voando Ó cavalo, bota o cavalo, bota o cavalo! Ó aqui, a porra, a porra branca aqui Bota 3 3 de aqui, o cavalo aqui, velho Eu tô morto, mano Foda-se você, velho Ih, meu deus! Não, não Recorre a Healer, mano Mata a Murphy Mata a Mercy A moça tá morta há muito tempo já, velho Tá maluco Se não, é... Ah, mano, eu vou morrer de novo Ô macaco, ô macaco Eu morri de novo, mano Mas aqui Essa morra aqui é muito legal Você que é morta Como é que ele foi da... Ele foi da shift Ele deu shift Vai dando um buraco, mano Tá apertado a dele Devendo chegar a mim Vou chegar a mim Tô, moleque Certo que eu roubo Ele tá ali Certo que eu roubo É o culpado deас! Detives a Osbornos do Megates no sueco. Como ainda d unut um cazo no seu refrão de gênero?! Orael taller esse palco dele? Vamos dar uma Ond впmeno a trigger. Forró, só por uma чемした vida. Um subr produção para um joelho Ah, ele veio o ponto, por que? Por que ninguém matou um macaco? Tem um cara contestando o ponto, o ponto tá perdido já Ah, grava o ponto Ah, ele morreu agora Ah, ele morreu agora Ih, caralho, boa fara Ele tá no ponto. Matar um. Conta de mim e camarada. O macaco, mata o macaco mano, mata o macaco. Vocês tem o trabalho, mata o macaco, tô correndo de passe que você não joga direito, mano. Eu tô falando no grupo ali de equipe lá mano. Porra mano, um bagulho. Matar o macaco. Ninguém mata o macaco. Vamos ver, não para a batida. Deve ser... Oh, o... 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 Como é que vem atrás aí? Como é que vem atrás aí? Deixa ele ali. Nossa, eu tô tentado, mano. Ai, meu microfone caiu, caralho. Tô contra de vida. Mano, vai lá, vai lá, vai lá. Eu sou uma batata! Porra! Bom dia. Converge no objetivo. Converge no objetivo. Tá aqui na frente. O primeiro que reclama é de Hill, mano. Eu vou... eu vou... eu vou... eu tenho um avião aqui, mano. Ah, mano. É o caso que eu estou comendo. Deixa a porta. Eu não falo nada. Mas eu estou morrendo, velho. Como? E? Como? Chuta! Chuta! Eu vou dar um avião aqui, mano. Não tem uma cadera... Democrine roletou na minha cara, velho. Eu só morro pro macaco, mano. Todas as vezes que morri. Morri um macaco. Era, não tem mais Lúcio não, pode pegar outro Lúcio. Mas não é agora que eu estou com onde eu vou pegar o Lucian? Um cacete que eu vou pegar... Caraca, eu consegui combinar se tão ser humano que eu vou pegar. Ah, eu vou voltar também. Ah, mas... Bora certíssima pra voltar. Inclusive eu voltei no escuro do... do Lucian. NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! É bom né? É você cara pôr no buraco, eu não tenho como da reina em você, porque você tá no buraco. Muito bem. Eu vou fazer o jogo. Agora eu tenho o poder. Eu tenho o poder de... Ah... Não dá pra jogar pra mim. De Tracer com um ping com... Com 400 FPS, mano. O Dão não joga de Tracer, mano. Mas eu tô fazendo coisa boa, mano. Eu tô jogando mal, não. Eu perigaria melhor, Trey, eu acho. Meu Deus! SILEN! Por que tu tava na frente ali de Lúcio, mano? Pega Lúcio! Eu sempre falo a mesma coisa. Tu tem demência, mano. Tu pega Lúcio, acha que é tanque, porra. Vai lá. Tá ok, volta, porra. Aí, a moça... A moça é você, a moça é você, porque tu fica pegado. Isso aí é minado. Não é culpa nem minha. Se a gente consegue ficar no ponto um segundo... Fica tão bolado lá, deixa ficar bolado. O que tá acontecendo? É mim, velho. Ah lá, isso não funciona, mano. O que eu vou fazer aqui? Mutei todo mundo, mano. Foda-se. Vamos pra bater. A primeira coisa que tá funcionando é aqui, ó. 44 de precisão, velho. Aqui, ó. Eu tenho 35, mano. Eu não sei o que você tá falando. Não, mas quando é 4 de precisão de 3, você é tipo em bot, velho. Foda-se. 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 Olha a boca. Tem um macacão aqui. Eu sei que tem um macacão aqui. Que os cara vão pegar? Que legal, não tem ninguém no ponto. Drolei, macacão do chocoto do sal, velho. O cara saiu de jogar de rand, só clicar nos caras. Morreu! O cara virou fantasma! Me ajuda, mano. Eu não quero morrer por uma capa. Eu não quero morrer por uma capa de novo. Eu não quero morrer por uma capa de novo. Que porra de Fshadow foi esse, velho. Eu tava nas costas. Olha o macaco. Eu vou sair daqui, mano. Eu não vou jogar de novo. Eu não vou jogar de novo. Meu cara tá reclamando ainda, mano. Porque ele não consegue matar. Eu não tô vendo nada, porque eu mudei o choc. Marcelo, na moral, mano. Troca o 13. Você tá fazendo uma peludada, mano. Eu não tô perseguindo. Eu vou cair pra onde, mano? Eu vou matar o macaco de luz, mano. Não, eu não deveria afastar o macaco, mano. Eu deveria afastar por causa do tanque do healer. Então mata um tanque que é o macaco. Tanque não. Não, mano. Que gíria, perdi. O que é que a main fez, mano? Bola. Cujou a gente dentro da base. Oh! Tá dando um peixe, né? Que engraçado. Que engraçado! Que engraçado! Mano, o que a main fez, mano? Que tipo de retardado mental fez isso? Mano, cojou a gente dentro da base. Mano, você acabou de... Voce, fico e bom! Solution! Porra, do lado. Eu não, eu pego! Será que eu não vou comer não? Eu não jogo com isso. Ai, agora eu já ganho no CS, porra! Fedora oannw? Tô mano, eu não vou nessa parada Meu deus do céu, entra lá com essa folha Não mano, não joga mais essa folha Cara, é só a primeira velho, o timer é tudo ruim Relaxa Tu fica tiltando ai, na moral Porra mano, por que uma capa existe velho? Porra, a dive já vai acabar, acho que o cara fica usando essa porra A dive não vai acabar mano Ela vai se reinventar, a dive vai se reinventar Caraca Vai demorar pra entrar no jogo ai, o que é? Vai ver no jogo, o que é isso? Bora, 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 bora Onde é o aqui? Doi BAM Corre ai teu defender BAM Vinha pro caralho Já volto, calma ai Vou ver ai, vou ver ai meu irmão lá O que eu estou fazendo Caralho Caralho O Mercury da maior Roladão no buraco Caralho 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 Qualquer Caralho O Pedro não pode mesmo Chora muito Caralho Caralho O problema do Pedro, cara, é que ele vai lá, ele pega DPS, não faz nada com DPS, aí ele vai lá e reclama. Porra, eu não quero jogar de healer, mas ele só sabe jogar de healer, tá ligado? Não tem o que fazer. Ele pega DPS e não faz nada, mano. Porra. Se a conta fosse minha, eu não estaria jogando com o Pedro, porque a minha conta é diamante alto. Esse é um monte legal. Porra, eu não dropei esse monte, mano. Caralho. Ah, eu posso comprar ainda. Você me levou? Hmm... Quando a M... ...Jasso... 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 mais perto de diamante, então se eu jogar com Noddlemita, velho que é com uns carinha melhor, tá ligado? essa aqui tá... aqui ó, tá 3, 2 trans, perante Noddlemita 3, tá platina abaixo, tá Gold na real ан ar 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 rra o tomou uma água aí mano? eu não fui havendo aqui mei montado mei montado além o... prol DimitraV différent O que é isso? Ah, o que é beatbo? o que é beatbo. o que é beatbo okb eu sei o 있�board o que é isso? pitpoint? bitboys? o que mãe? o que é? bitpoint? que que isso? é bitpoint mano ai ai pedro oi vai logo ai pedro o ryanai perguntou pra você aqui por que você não tem main? por que eu não sei jogar esse jogo Eu não jogo esse jogo na verdade. Eu não jogo competitivo. Sempre que eu jogo, eu jogo de Hanzo, de Genji e de... Tô vendo aqui, você tem 35 minutos de Genji e de Hanzo. 35 minutos de Hanzo? Duvido que eu tenha... Na real, deve ser do eu que te joguei de Hanzo na tua conta aí. Não duvido nada. Eu tenho 10 horas de Hanzo, mano. Não, em competitivo, cara. Então, pô, eu falei, eu não jogo competitivo. Eu só jogo Quick, aí eu jogo de Hanzo. Mano, mas joga Quick é coisa de otário, velho. Quick nem tem graça. Você que é otário, mano. É, 22 horas de jogar. Eu fico estressado pra cacete e eu não consigo jogar. Pô, os caras não matam o coisinha do macaco, mano. Como é que eu vou ficar vivo? Mano, a comp é essa, mano. A comp é ou você morre em 3 segundos ou você mata em 3 segundos. O que fica bolado é o seguinte, mano. Fica bolado porque tu é ruim, cara. Fica bolado porque tu é ruim. Tu fica bolado porque tu é ruim. Mentira, vai falar. Você que é ruim? Aí fala. O cara, ó, o cara reclama de rio. Mas por que ele tá sem rio? Porque ele não mata o cara que tá me matando, mano. Aí não dá pra ficar... Sim, mas... Não. Teve uma hora lá que tu falou, Pô, eu fui ver você, mano. Tinha dois tanques atrás. Uma hora? Cala a boca. Todas vezes. Eu fui ver você, tinha dois tanques atrás de você. E você tava sozinho na frente da porra do ponto. Aí tu reclama... Pô, eu tô morrendo. Eu acho que tu vai morrer, mano. Tu tá... Tu tá sozinho, mano. Porra. Cara, mano... Healer, cara. Eu jogo junto de tanques, cara. Não é sozinho, não. Não. Ah, mano. Já piranha, mano. É de Tracer's Feet. Esse cara deve ser muito estranho. Eu quero jogar de D.Va. Eu vou jogar de D.Va. Eu vou jogar de D.Va. Defender de Ganji não dá certo. Cara, Ganji é bom pra qualquer coisa. Só que você ainda é bom de Ganji. Ah, não. Eu sou bom de Ganji. Foda. Deixa eu ver teu enrote de Ganji. Na real, você tem 12 minutos de Ganji nessa temporada competitiva. Meu Deus do céu, cara. Porra, porra. Eu não jogo de Game. Só que a Caeta aponta... É, tu já tá Gold, provavelmente. Eu vou trocar aqui. Culpa sua! Culpa minha é onde, cara? Se não fosse por mim, eu estarei lá na forma do Bronze, velho. Ah, já viu. Já viu se o nosso aqui acessa. Olha só esse aqui. Aqui. Essa é algo. Não, não. Vou ver. Vingar, vingar. Vingar ali que deve estar na filagem. Não vou ver. Não vai ver, não? Não vou ver aqui. Tem uma paradinha aqui, pro Keanu. Entendeu? 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 Tua que vai ver... Esse Mut é muito bom, mano. Esse Mut é horrível. Esse Mut é horrível. Eu não sei que foi pior, mano. Eu acho que em 2DM, que foi esse Mut do soldado aí. Acho que em 2DM é muito doada, mano. Eu acho que em 2DM é muito doada, mano. Foi muito esforçado. Vai ser cross-fighting. Qual é essa aqui, mano? Trouxe um ruim, velho. Essa aqui é um mapa, mano. Essa aqui é um mapa. A conta nem minha não, mano. Sou pouco fudendo. Sou pouco fudendo, domingo. Mas vai ter meio dinheiro do mundo. Tem Doomfist, mano. Tô vendo. Ih, cara. Aqui é um mapa. Aqui é um mapa. É, eu sei aqui. Olha lá o negão ali. Olha o negão ali, mano. Bota o negão, bota o negão, bota o negão. Ninguém me fura. Azia Parcote, velho. Azia Parcote. Não. Meu Deus. Não, não, não. Meu Deus, não cai perto de mim. Meu Deus, não cai perto de mim. Meu Deus, eu sou muito. Vamos ver. Meu Deus! Tu me ouviu isso? Mata essa porra russa aqui, caralho. Eu, 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 eu. Você viu o que aconteceu, mano? Eu, 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 eu. Oh, nossa, Deus, eu não vi. Ah, ah, oh, o do Grimm deu um soco. Eu fui, eu, 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 eu achei que ia, eu, eu achei que ia, eu achei que ia a muralha agora. Lá do outro lado lá. 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 O que é isso? O que é isso? Os heróis nunca morreram. Eu tenho que lutar-te abaixo. Eu não posso... Eu comi a O 책 dela, rapaz! Three � h Hans じゃない was that when I get ****** Ei 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 ei... Aет todo mundo vai passando aqui Ei ei cychura Tira a parte! Pedeu os cara, pedeu os cara! Vá, vá, vá! Não fiz nada. Vou perder uma meia pena, eu fiz uma meia. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Fiquei um ganjo agora em Pedro. Fiquei um ganjo agora em Pedro. Tu matou alguém? Tu matou alguém em Pedro? Eu matei 10 alguém em Pedro. Porra, tá darama, metei todo mundo no jogo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pega, eu perdi porque... Eu não perdi, mano. Tô com a perdi. O cara é muito otário. O cara é muito otário. Não, 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 não. Muito otário, muito otário. Fica no ponto, fica no ponto, fica no ponto. Que que o Ai tá fazendo? Rarizinho, pecote. Minha do meu, meu meca! O ponto! O ponto! Como é que vocês caralhamente morreram? Como que eu morri? Eu solvei o ponto! Solvei o que, pa? Solvei o que, ô, padrinho? Porra! Puta que pariu, hein, mano? 100 anos de morrer! 100 anos de morrer! 100 anos de morrer! Caralho, cara, porra, não pode, velho. Olha aí os caras aqui embaixo. Isso aqui embaixo é 2015, mano. Entendeu? Você vai ficar sozinho por isso. Eu vou, você vai ficar sozinho. Mas você vai estragar o jogo. Estragar o Rawat, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, a gente morreu. Os caras nem sabem jogar... Os caras nem sabem jogar por dentro desse mapa, velho. Step Rider! Step Rider! Step Rider! Step Rider! Step Rider! Olha o negão ali do Chama! Ai, ele morreu. Ai, fica, ai, fica a Ana aqui sozinho. Ai, vai dar Slip em mim, ó? Ai, perdeu Slip, tá, tá. Ai, não, perdeu não. Vou ser, eu vou ser games da vez. Vem! 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 Cara, eu tô só pra não morrer, a criada é essa? Acredito. Acredito. Não! 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 Apesar de Obrigado! Obrigado! Arranha-se! Obrigado! Pegue-me! Em, mas ultimado é. Aerst�! Aum, 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 aum! I'm not that much! Aum! No, no, no! I think I'll stop it. I don't think I'll stop it. You're on a table! I'm ready to go. No, no, I'm ready to go. zost... I thought I'd be stupid. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou fazer um bom nome que eu vou fazer um nerf hoje. Escreve a sua mulher de cabelo rosa lá. Escreve a sua mulher. Um pouquinho de cima. Preparia para a morte. Seleque seu herói. Tum. Tum, tum, tum. Tá. Por que você ajuda a pegar de um fiche, velho? Eu acho que se você pegar de um fiche, eu vou ser da partida. Por quê? Porque eu vou ser da partida. Chama fome pro cara. Não, mano, o cara vai pegar, o cara vai pegar, ué. Fica com o tanque, pelo menos. Tum. 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 Eu vivo por um bom fiche. Tum. 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 2-1, ataque para isso. Fica para escurridor na mão! Enfim de um parque! Enfim de um garoto! Passe! Ah, diga! Ah! Meu Deus! Cadê o africano? URI! URI URI! NÃO SIMETR! Ah, você vai voar para o simetro, que engraçado. Eu vou voar para o simetro. Não é difícil, não é? Você vai voar para o simetro. É melhor. Apera, perdeu a lula. Um do surf cara base... Ela pegou o liza, mas relaxa. E aí é, eu quero ir agora. Filho! Três dunks, e quem vai relar? Todo mundo? Óbvio que o seleta... É melhor! Vamos pegar a relar lá, cara. Não sabe jogar de dps, não. Eu não sei, mano. Tô com medo, mano. Não, 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 não! Não, não, não. Seus patins! Eu não estou ouvindo porra nenhuma A gente não fala nada a gente não funciona A gente não fala alguma coisa A gente não acabou de ter feito Meu Deus do céu Meu Deus do céu A galera doente mano Ficou parado com a Poler na frente do alagado E agora a gente está sem rio Ah beleza Só não está sem rio Você está de ganja também É Para de jogar de ganja pedro Puta que pariu É feio pra caralho Porra da cara que ele me sol Vai se foder Agora eu sei Volta, volta, volta 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 aqui Volta Volta aqui Tinha no trânsito especial Atacado Pedro matou a... Cadê minha? Cadê meu ranço? Não vou jogar ativo Olha ela Tem uma... Entra no ponto mano Eles estão sem ninguém mano Estão sem Pedro Estão sem Pedro 1 kill Não infeliz Eu estou indo para você Em âmbito do objetivo Forma-me Eu estou indo para mim Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Ah, que engraçado. Começa ataca objetivos. Solid! Ah, a sensibilidade tem um pouquinho embaixo. Ah, que engraçado. Não dá pra dar, não dá pra dar. Tá carinho de medo. Verídico. Tô. Tem uma coisa que eu não jogo, que eu não jogo bem. Gage. Não dá pra dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o McDonald's ali em cima. Que McDonald's mano? Que McDonald's mano? Que McDonald's mano? Que McDonald's mano? Tá perguntando pra mim mesmo. Não, eu preciso de Hill mano. Volta, volta, volta. Ô, viado. Que McDonald's mano? Que McDonald's mano? Que McDonald's mano? Nossa mano, eu fui descer o degrau ali mano. Deve domer que o cara me deu uns ingressos no ar velho. Eu fui descer o degrau ali mano. Descer o degrau? Mano, a Zara eu tô só em mim. Só porque não tem. Eu faço isso direto. É um babaca também. Eu lutei só pra pegar a Zara. Eu não tenho pegado os cara não. Mas eu quero ir pelo 3. Não, mano. Mas é um game mano. Eu não tenho pegado a Zara. Eu não tenho pegado a Zara. Eu não tenho pegado a Zara. Cara, isso é o caminho. Vem. Volta aqui meu filho. Apenação enorme de a Zara. Você nem fala a Zara direito. Sai dai pera. Você tá fazendo o que é sozinho ai mano. Que? Rescaisia. Isso vai lá. O que é que é isso? Qual é que é? É isso? É o melhor de ranzo. Não pega a handa não. O que é isso? Isso vai ser ganhando o seu. Isso vai ser ganha. Isso vai ser ganha. O que é isso? O que? O que é que você quer dizer? Com toda morte, vem a honra. Com honra, a redenção. F*** Deve ir ao serviço. Estar no templo. Acontece, meu ultimate está me chamando. Coincidado na brincadeira. É incrível, né? Ele pegou quase metade do ponto por um elemento crash... É o tempo? Não, o jogo caixa não. É o tempo. É o tempo. É o tempo. Chega aí, chega aí Zarya. Não, volta aí, maluco. Ah, tem que fazer o que? Juguinho, juguinho. Ah, Zarya me cortou. Ah, o Otário. Juguinho, juguinho. 30 segundos, e o Otário. Morte, 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 morte. Morte, morte. Morte, morte. Não, 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 não. Não, 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 não. Aperta a tabla. Olha quem está no time. O Cruel 121. Ok. Ah, não, não. Não, pô. Cruel 121 não dá, não, mano. Não, o Cruel 121 não dá. Não dá, mano. O cara, pô, é muito top, né, mano. Não tem como... Não, o cara não tem piedade, mano. Pô, não é? O cara impiedoso. 1, 2, 2. Não tem como. O cara é ignorante, mano. NTC. Cruel 121 NTC. Bora, pô. Vai, vai. Vai. Oi. Tem como, 더! Aí tem como. Viggo, Irid. Tem como. Por fim. ória de Pucimen ps. Ficou do M. Pou! Ele está. E aí? Não tem cara deia, cara. Aí eu vejo 모ir... они estão em meu coração. Tem uma experiência dentro de minha cabeça. E até mesmo que você não canta mais um aparelho E você é um aparelho que é um aparelho que você vai ver Ué, cadê o meu Battle.net? Funcionando. Ah, tá lá pra onde funcionou. Eu cheguei a conclusão de que eu não posso streamar o Dark Knight. A tela fica preta? Não, além disso. Ah, tá. Além disso? Sempre que eu consigo streamar, só acontece desgraça comigo. Ahhhh Ah não Vou jogar sem streamar agora Aí Aí eu encontrei aquele boss lá, The Collector Tipo, no começo do jogo? É, não Tipo, é, foi numa missão nível 1 Caralho, velho Ah não, nível 1, tranquilo, ele só aparece no nível 1 Não, ele aparece em todos E tem mais chance de aparecer Quanto maior o nível Aí tipo Aí eu, pô, beleza, vamo lá Aí eu Eu fui Fui lutar contra ele Aí eu ganhei, ganhei ele de Perfect Perfect, não tomei damage Ah tá, eu já fiz isso também É legal né mano, tipo assim, eu fui lá Eu dei minha, eu joguei a Murce lá Eu dei stun nele, que ele tem 50% de stun né Tá ligado, é 50 e 50 Aí eu fui lá O meu, eu joguei meu Plague Dortho Que dá 6 de bleed Aí ele perdeu o turno, acabou de ficar com 12 de bleed com stack E depois foi, levou o bleed do Blight Depois levou o bleed do... Como é que é? Flagelland Aí ficou tomando 20 Ficou tomando 30 de dano pro turno Tá ligado, aí ele morreu Então, ele tem 70 de life Daí eu comecei É... Eu tava com a Grave Robber Eu não gosto dessa classe não Eu não gostava também Mas eu usei, gostei Aí eu dei blight nele com ela Aí... Aí eu bati nele normalmente Marquei com um ocultista É... Dei um tiraço Dei um tiraço de 20 e pouco de dano com arbaleste Aí quando chegou na vez do Crusader eu stunei ele Aí o stun pegou Aí beleza, de novo tal Aí chegou na vez... Aí tipo, saiu o stun dele Aí chegou na vez do ocultista Eu dei o stun do ocultista E pegou também Aí eu... Caralho Aí beleza Eu stunei ele por 2 rounds Quando ele conseguiu chamar as cabeças Ele tava com, sei lá, 20 de vida E com... Tomando 8 de bleed... De... Blight Aí ele tomou 8 Aí eu... Peguei o arbaleste E dei um tiraço crítico de 35 de dano Porra Aí... Porque ele tava marcado Aí depois sobraram as cabeças E foi... Foi isso então A cabeça é muito chata mano Que é paradinho Dá muito dor né com as paradas Aham Caralho, e aí Fala o nada mano A gente caiu 2x1 Caiu até o 2x1 A gente jogou 2x1 Ai uai Caiu... Foi ontem que o final da gente caiu mano Caralho É... E a gente ganhou ainda Acho bem que eu ia fazer um nhojo Nhojo é bom Não... É pra parar ou é pra deixar? Deixa eu partir Continuir Não não, pode ir Pode ir Caralho, meu espelho tá torto Eu vou botar água no fogo Ah, então ele... Ele virou um helicóptero né mano Não... Eu coloco ele na mesa aqui Ele tá torto Ele tá na diagonal Caralho O que que virou um helicóptero? Não... O espineta torto Então agora é um helicóptero né mano Não sei o que vai acontecer com uma stream não Agora o nome da stream é comendo com helicóptero O que que quatro? Ah eles sim usam É Eu descobri a paradinha pra tu limitar o upload no... Do OBS A gente vai fazer em outro Fácil E aí galerinha da stream, tá curtindo? E aí galerinha da stream, tá curtindo? Fala aí pessoal porra Deve tá só o Rainer assistindo É só o Rainer assistindo, tenho certeza Vou divulgar teu stream Vou divulgar teu stream E aí Rainer da stream Fala aí ruim Fala aí Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui é Abindo o Youtube Seu.com é Sabe quantas pessoas estão vendo a stream Um milhão de pessoas Um milhão Um milhão O fone é verde mano O que é? O fone pelo Zé verde É mais? Pô filho da puta Cala a boca viado Vai te tomar no cu arrombado E quando o Rio de Janeiro se encontra Dá nisso Rio de Janeiro são bala Carioca de merda O cara é pra você Cusão Vai me chamando de carioca viado Vai tomar no cu fica a cara de rato Filha da puta Vomei Tô fundo 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 do teu cu Filha da puta Ôh Amarelo sai dai Sai dai Sai dai Amarelo Tem um já Eu escutei isso ai Escutei né Escutei É ó Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Ai tu não ajuda não, viado Todo mundo morre, eu quero fazer um clutch Primeiro você tem cinco estrobatos Caralho eu tenho Esse macaco estrobatos Esse é teu, eu falei Cinquenta e cinco mano O cara tá cinquenta e cinco mano Pelo amor de Deus, eu vou fazer isso comigo Tá doze de vida Ele vai gastar toda a bala A vida dele tá diminuindo Tá com brilho Tá com brilho Tá com dois de vida Ele tá sangrando mano, vai morrer Vou pegar a bandagem Acho que ele botou a outra bandagem, não acabou ainda Só quem é burro aí, pepino Caralho, a cabeça do cara tá torta Vai tomar no cu seus viado Papai carrega, porra Papai carrega o que? Carrega minha rula né Vou na tua casa e se tua cara é de tiro, filha da porra Aí sim, ó Sujeito logo, porra Bora, bora, bora W cara, cocô Aí sim Aí sim Cara, a gente boa Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não, velho Tô matando todo não É dois mil, velho Tá barando, foi eu Caraca, velho Vou até descantar, vou pinhar Jojo Caramba Caramba Dino 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 Ah, é GG mano, esse time aqui é GG Ah, mas tem que quitar a partida mano, foda-se Alguém Tu qui tower Tu qui tower Você que two meu mano Caramba, tu qui tower Tu vai entr o bot Não entrei, não entrei Não entrei Não entrei, cara Não tem que ver Marcelo Opa, buitai Galerinha da stream tá vendo ai como que o o grande como é que é o nome dele? XV2 O que que é? É o grande do atalho X2 é 12 mano Na real você é 17 12 Ah mentira Ah trocha Pega na faca Pô né Vai tomar no cu mano Você não sabe jogar esse jogo não Se não pegar ele na faca é todo mundo viado Eu tentei, dedo uma facada nele Pegou a C4 Pegou a C4 Pegou a C4 Tu é burro mano O cara passou na tua frente e pegou a C4 Não pegou nada Não pegou não Troux Acabou o susto Acabou o susto Ah mamameu Bilbil porra Fala ele na faca filhote Filhote Como que eu passei pra primeiro mano? Vem com o pai, vem com o pai Eu quero essa porra não Essa arma aqui é muito boa hein mano Aqui olha pra mim Não mano O que você ta fazendo? É bro É eu falei isso pra ele É que eu Ele botou filhote Vem filhote Eu percebi que eu não sei dar spray Deve ter impacto Aí eu falei porra desisto Aí Aí eu peguei e me parou O que? Eu laguei e esse cara não morreu Ah meu Peru E eu to lá mesmo E B O pit Sai 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 имиu Deus do céu Ela trolou Mano Sai 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 Meu Deus do céu Essa trolou mano rede nacional. Tá B mano, olha o escuro. Tá B sem mano, eu sei que tá B mano. Falado tem 1 milhão de pessoas assistindo. Tem 1 milhão de pessoas assistindo. Cês pegaram a Alp no meio. 44, 44, 44, mano velho. Caralho é essa flash do cara. Tu viu a flash do cara? Vai se fuder mano. Guarda que eu cogar essa porra logo. Ah GG, já vi que é bot. Meu Deus, que isso? É muito ruim mano, ele é muito ruim. Viu? Me quica, muito me quica. Quica esse cocô mano. Morre lixo. Como é que porra? Eu não acho que precisa tirar. Ficou saboroso fi, nunca mais pegar Alp na sua vida. Um grande computador com meu cachorro. Não vou pegar Alp. Léo, 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 Léo. Essa eu já esperava. Bichona. Essa ai foi perceptível. Da ai pro papai. Essa ai foi close range né. Close range. Close range. O escuro ta vazio. Pode parar. Para de rushar o cocô. Cocô. Passa a varada, varada. É tomar no cu. Eu sou certo. Eu não sei o lugar de CT mano. Eu não sei o lugar de CT mano. Só tá chorando. Vai tomar no cu mano. Vai tomar no cu mano. Um segundo. Que que esse cara? Ele é horroroso. Fico com medo de dar F1 puto. Sacanagem. Sim. Que a ultima vez você foi kickado na ultimo round daquela calabossa. Caramba da porra tio. É na mano. É um lixo. Marcelo, olha pra mim Marcelo. Ah é boi mano. Tem meio ai. Tem meio. Parada. Tem meio. Passa a varada. Tem furo. Tem B. Tem B. Entrou meio. Tem CB. Quando a voce é nível zero mano? O famoso TB. Caralho esse moleque me tira. Não consigo mano. Porra muito barulho. Eu vou parar de forçar todos os jogadores. Mano. A parada é fazer 6 rounds de TR e jogo bem. Caralho. Pegou, ligou. Esse moleque ligou. Ah não. Eu fui muito mal exatas. Quer dizer, não fui muito mal. Deve ter ficado com 70. Mas eu achei que fosse melhor. Eu também. Eu tirei 44 exatas. 44 exatas. Eu vou puxar fundo. Puxa esse fundo ai. 3A. Puxa fundo. Puxa fundo. Puxa fundo. Puxa fundo. Puxa fundo. Puxa fundo. Eu te dei um Ahs. Acho que é isso. Mandeu o famoso ali mano. Ele ligou, ele ligou, oi Tá bom Eu tirei 9 de dano Mano, eu tirei 50 de dano Marcelo Um tiro Oi WK Deus Deus Deu um tiro no meu Cortex mano Só cocô O teu guia é Cortex Vai meio, vai meio Não vou meio, não vou ter jogado de meio Eu não vou ficar meio de M4 Tem 2 óbvios Ah, não fica meio É B Vai ficar sem meio Eu não preciso de meio É baranda É B mesmo Cara, o cara tacou a flash e botou a cara Eu até errei o bagulho Eu acho que era não O cara botou a flash muito Acho que não vai ser não O que é que cocô? O cara segurando rush ai Quem que ele ta chamando de cocô mano? Tem um cara meio Meio job Não sei mano Tá naquele round da copergília Aqui varanda, tá varanda Tem um job ai Filho da puta Embaixo, embaixo de você Tem dois três ai no meio O gaiola da proteção O cara apareceu quando eu acabo olhando Tem mais um Tem mais, tem mais, tira o capo O varanda Ah esse biche é eu ai Que 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 porra é essa? Filho, larga a W O cara ta cravadão em mim Não joga mano É aquele cravadão Esse cara, esse município Vai tomar no fô mano Ele é das florestas Seu hacker Ele é das florestas, exatamente Mano, você vira aquilo? Ah mano, mano Tu viu o que aconteceu Com aquele jogo, Darkwood Aquele que eu fiz stream? Não Que os developers Botaram o jogo no The Parade Bay Pra quem quiser Sério? Aham, porque o cara chegou e falou tipo Ah eu vou dar refund no jogo Ah paranda O cara falou tipo Ah vou dar refund no jogo Aí eles quiseram saber porque E ele falou Ah cara, porque tipo Eu não tenho dinheiro Pra comprar o jogo E eu comprei no cartão de crédito Dos meus pais E eu não quero estresse Quando os meus pais verem Que foram enviar a fatura Então eu vou dar refund Aí Os caras deram um refund Pra ele E Botaram o jogo Pra quem não tiver dinheiro No The Parade Bay E aí pediram tipo Ah se você puder ajudar Você compra o jogo futuramente Que legal Eu não consigo mais levar esse jogo mano Quem me ajuda Eu escolhi uma AWP gelando Que legal Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Pra comprar AWP Esse woods é nojento mano Nojão Marcelo, qual que é o problema mano? Todos, possíveis Eu poderia ter avisado o cara Eu tô com o prop mano Tem 3 AWP agora Cala Um M4 Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Que legal O cara ia embora Com a M4 Sem a M4 Não, o M4 é do Marcelo Eu não posso ter minha onde mano Ele comprou, não comprou? Não É não, vocês já estavam com a M4 Eu não estava com a M4 Eu falei Tinha morrido Então? Então, aí o cara tava de sub e tinha uma M4 Ah, não é sub não, é sub, tá de assov Porra, que que é isso, mano? É, exatamente Aonde? É O que? O cara? O cara tava muito, tipo Sei lá, mano Não sei explicar Mas eu vou botar água no fogo, já volto Deixa eu descer, 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 descer Vá, 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 vá Deixa eu descer, 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 descer Não, 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 não Autor gestão Má que tem uns que injou Não Onde? Olha, onde? Onde? O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar. O que é isso? O que é isso? B. Deixa eu ver se isso passa aí. Os caras estão no fundo já, mano. A gente passou a calma? A gente teve que entregar o bomb. Os caras gostos de você, meu irmão. Tá plantando. Eu mutei ele. Pra caralho. O ponto ficou fundo. O que é isso? F***. 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 Pera no meu AWP, Fido. Agora não, eu já estou com AWP. Eu dei, nossa, mano. Eles mexeram na USP, mano? Não. Só na... Mexeram na Tecnada e na 5-7. Eu dei dois tiros, muito puto, mano. Eu dei, eu dei, eu dei, eu me assalto. Quem pegou top foi o Pedro. Eu já tava já, porque eu não peguei o Pedro. Eu não quero jogar de 1.4x1 não, vai se fuder. Toca com o Pedro ali. Meio 4-3 é um horrível, mano. É, combina contigo. Eu sou bom, mano. Tô na sua frente, galera. Tem que CT, né, mano? CT é uma história. Terra é outra. Terra é que é minhas habilidades com W. Ok! Filho da puta, vai na pistola, cara. Tô taminhado meio. Tem dois, na real. Arrombado, cara. Me matou pulando de... Estou na brincadeira. Eu estou a brincadeira. Estou a brincadeira. Se הם estão a brincadeira. Estou a brincadeira. L ongoing monte por O é que se torna aن, mano! Estou a brincadeira. É... spawn de um Syndra. lifting ciągirantes. Isabel, Got people at the Spooks com... Marcelo atravessou as mãos, mas eu não fui. E aí? Ele se espotou e ficou na frente do jogo. Puta que paralho. Meu Deus. Se eu jogar de TR, pode me jogar. A gente dropei, viado. Se eu dropar não, eu só vou luchar, mano. Eu não sei jogar esse jogo. Eu te dropei, tu não pegou a arma não? Ele não. Mentira, peguei sim. Filha da puta! Triga. Não! Caralho, eu não consigo mais fazer nada porque minha mesa é de vidro. Se eu der porrada na mesa, eu quero. Ah, trocou a mesa? Legal. Eu tô no... essa aqui é em L. Ah, tem aquela que deu. Então, boa, né? Menos quatro, meio. Menos quatro, meio. Menos quatro, meio. Só eu matei, caralho. Só eu matei, caralho. Relaxa, daqui a pouco chega a terra. Só mais um mano, só mais um Isso, porra Outros pra menos quatro, vai que não Não vai na VZ, vai numa arma Brilho Shine Assim, mano, se ele acertasse Esse HS aí Brilho Shine Olha só a puta Five Seven Deixa eu voltar pro Revolver Que nojo Eu vou atacar cada fundo, vai se rebender profundamente Oh, filhão Tem B Menos 18 B É, menos 18 só no carro Maneiro O cara atacou Como é que o cara sabia que eu tava na smoke? Ele atacou uma granada dentro da smoke O cara atacou uma HE aleatória dentro da smoke Nada falarei Não pronunciarei Eu vi, eu vi Vou atacar a maçã Não, não me pronunciarei O cara tá com 20 de vida Ele levou um tiro de jogo no ombro Porra Ele deu um single de Glock Qual o problema? O cara tava sem boleto O cara tá com 20 de vida Eu tô puto agora, vamos de AWP Eu comprei uma skin pra mim, pato Eu tô dando mala Nem tanto E aí, Ryder? Tá puxando a stream, velho? Acho que o Ryder nem tá mais vindo Ryder saiu Ryder tá perdendo, velho Bora viver Tá perdendo a derrota Derrota o que, mano? A gente chegou até a R ainda Só pra você Não tem medo, hein? Não tem medo Não tem medo Filha da puta O cara me pescou no mesmo lugar 75 vezes Não apareceu Cara, esse Woods, cara Vai tomar no cu esse Woods Tá entrando no meio? Tá entrando no meio? É, acho que sim Não sei Varanda, talvez Meio Não sei Esse Woods é um filho da puta In Way vem Não tem medo Inferno Não sei o que que faço Descubou a espada, geral Aaaaah E, B Dando do sumo Ó Corre bem, corre bem, corre bem Os caras não entraram, não Que cacete, não é cheio? Saquete Outra, 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 outra Eu não vi que ele escuro não, parece que ele veio, cuidado, cuidado Se liga que ele vai tá miradaço, onde ele tiver ele vai tá miradaço Vou botar um escuro Relacionamento de nós com o problema da... ... 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 da... Ok Engraçado Adoro coisa engraçada ... Esse cara tá zoado Agora Tá zoado ele, né? Tá zoado? Não, tô zoado, não, zoado Zawardo Tá ele agora Zawardo 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 Depois desse round aqui eu vou ver se a água já tá fervendo Com certeza Com certeza Com certeza Se liga Não deve só só fervendo, a água deve tá se acabando de ver Quero ver a bala que tu vai levar aí Eu sou o cara da Glock, aí ó, viu? Tchau Tá ligado O plano é de... É de... É de... É de ganhar o pista porque eu só sei o que é o FTR Mas tem que colaborar É não, Pedrão? É... 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 É O que é isso aí, irmão? Tuvê-te ali! E aí? 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 Esse cara tá de hack. Tá de hack? Tá de CT agora. F***. 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 MP9, né mano? MP9 não foi feito pra que você tá tiro. Se美 Luigi. Mas nem mirou no cara. Óe esse cara, mano. Esse cara tá de hack, com certeza. Não é esse cara de hack não. Mas ele pede só calma. A garota tá com muito dinheiro, mano. Do primero. Do primero. Do segundo. Do segundo. Do segundo. . 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 Não, 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 não. Não, não, não é ruim, mano. Tá chutado, Pedro. Não, não, tá dando triste isso aqui. Esse azul ali é muito bom, galera. Eu não ligo pra perder, não. Eu ligo pra perder tempo, tá ligado? Isso aqui é perder tempo. Zawarudo? Zawarudo? Não entra não, não entra não, não entra não. Ah, merda. Tenta sair, sei lá, da... Aperta a console aí que eu vi. Ah, não, pode entrar. De morrer. Não tô dando bala. Menos 41 dando móvel. Não pode entrar, velho. Vai entrar rápido. 13 segundos. Não sei. Vamos então. Vamos virar essa porra agora. Você pira de testes já. É, não sei. Não tá de hack, mano. O cara tá de hack. Não, nem hack, mano. Os caras tão tiltados já. Ah, eu tô... eu tô... eu tô tiltado. Não tem muito o que fazer. Caralho, eu fiquei esse tempo todo fora e tô em segundo ainda. Tá triste. Tem escuro? Tem escuro. Não precisa entrar escuro para baixo, se eu cheguei lá. Tem eralto. Tem eralto. Tem eralto. Tem eralto. Tem eralto. Tem eralto. Que babaca, mano. Pega um chão de pé, velho. Vai subir, vai... vai subir ali. Atrás. Atrás. Tá bom, velho. O cara chega aqui... Ah, nem medo. Nossa. Atrás, nem morreu. Sim. Eu tenho um botão de surrender, sem ser um... sem precisar de um cara aqui tal, tá ligado? Ah, parece. Eu vou descer então. Vamo, vamo, vamo. Tentar pegar aqui. É, eu tô... Fazer isso. Vamos não achucar. Hum... É, eu tô deixando a C4 na base. Tênis. Que mal. Que mal. Enix. Não. Entrei armado. Entrei armado. Entrei armado. Entrei armado. Ei, voltei a atabalha, hein? Ah, voltei a atabalha. Ah, voltei a atabalha, velho. Mas se eu olhar, tomou um headshot, com certeza. O quê? O cara tá triste por ti Eu acho Eu sou um pouco confuso Eu nem vou assinar a buzzer Caralho que porra de flashbang que estão tacando aqui Que isso cara O cara Esse woods aí é um smurf gostosão Nem é, pode passar essas horas eu juro Point Caramba, nem planta Full jump, o último O último é full jump Vai vir Na real não, ele vai No fundo Ele é de AWP Na real bem óbvio, então acho que ele vai chegar primeiro no fundo do que você Não chegou não Acho que é fundo Como ele tá de AWP, ele deve ir escuro Acho que ele vai meio não E aí Você sabe? Caraca Caraca aí A minha mãe é a melhor cara Minha mãe é melhor, isso é uma frase de caneca mano Não É verdade Quando eu não vou usar a frase de caneca É verdade Quando eu não vou usar a frase de caneca É verdade Pega você Pega você Pega você Pega você Pega a mulher lá, precisa secar Não quero o que, eu preciso secar tudo Poxa Pega isso Pega para aqui Foi assim... Está uma m 했 presença Ai meu Deus de céu Me Vocês estão usando o 3.2 balas O que é que tá falando? O Endrin, oi... uma coisa interessante Qualé que foi o número injeitado em Endrin? Número, número decimal Romano. 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 Tem o que? Tem um ponto? Não existe. Não existe. Estranho. Não tem decimal. Pelo menos eu acho. Pelo menos eu acho. Posso falar merda. Nunca vi. Vou matar esse cara. Acabou na sua 47. Não. Ok. Ficou risada. Vou chegar aí dentro. Morou. Morou. Avalia. O que? O que? Aí o Marcelo meio. O que? O que? O que? O que? Não vale. Os terroristas ganham! O que é ele? E aí? O que é ele? Ele está com uma espécie de bola E aí? Ele está com um cão Tá com um cão Não sei Não sei Eu estou com um cão E aí? Eu estou com um cão Eu estou com um cão E aí Pode ir? Vai ainda? Oi, vai? Vai! Não vou não, pode ir! Estar tudo! Vai! Aí Pode ir, pode ir Esse aí vai! Um, um... Que dói! Um... Um, derrubo aqui! Um, derrubo aqui! Um, derrubo aqui! Ficou oi! Está aqui! Vou! Eu fiz isso para mim, eu fiz isso! Chega! Olha! Eu estou com o melhor! Eu estou com ele! Eu estou com o melhor! Eu estou com o melhor! Ai 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 ai, eu estou com o melhor! Mengão Pedro 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 Mengão Mengão Tá chamando lá na freio Eu tô lendo Mangás de One Punch É, veio do Mangás Olha aí Tá mais leal do que Boku no Hero Boku no Hero Boku no Hero Tá lançando ainda Boku no Hero Não, tu falou que já acabou? Não Tô te perguntando se eu já tô lançando ainda Só lindo Só porque O Mangás é meio velhinho já Entre Arcas já, tipo 2014, 2013 Eu acho que já acabou já Não, mano Quase um tempo que não aparece Eu acho que eles estão aqui Não, não vou ver o final Não, não vou ver o final Não, não vou ver o final Bingo, bingo 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 Sim Bingo O que é isso? O que é isso? Vê se a gente pudesse humilhar, mano. Mano, Zenyatta? Não, Zenyatta e Mon Data. Ah, é verdade. O que é isso? Falei, homem. Depois... Um Data, na verdade. Como se fosse o TR, jovem, mano. Relaxa. Para daí, para daí, para daí, para daí, para daí, para daí. Para daí, para daí. Pocah, pocah. Pocah, pocah. Pocah, pocah! Por baixo. Pela. Tem o tato lá, mano. Mas eu estou preso ? ? Daí a entrar pedro Porra mano Que que eu vou entrar velho ? Entrei comigo ? Não eu entrei sozinho e fiquei parado 2.37 Você tem Eu quero entrar junto Eu entrei velho ! Se vocês dois morreram eu morro junto Sim Você acertou o cara pela vida ? Olha a foto do carrito de jaramim. Carrito de jaramim. Vou mandar aquele... vai ser negozado. Ninguém falou, né? Ninguém nem vai falar. Fica rápido. Nós vamos derrotar os inimigos. Nossa! Tá bom. Tá bom. O cara fez eu jogar a derrotada dele. Tu ganhou pra ele. Tu ganhou pra ele. Não, ele não é hack não. Mas ele fez eu jogar a derrotada dele. Não, eu não tô falando que é hack. Mas se for hack... Tu sabe, né? Chora muito, Pedro. Tem que se conter, mano. Eu não tô chorando, velho. É precaução, velho. É precaução. Porra, você reposta o cara pro hack nem saber se ele é hack. Não, cara. Se ele não for hack, ele não vai ser rendo. Não vai nada que tu faz. Ah, velho. Dois seguidos não dá, velho. Pô, eu vou quitar. Não quero mais nada. Porra, não aguento. Espera mais um. Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem medalha de... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Aí, velho. Ele tem... Ele tem... Ele pode tá... Pode tá com sorte. Ah! Terroristas, velho. Calma, Pedro. Caga até, cara. Mano, eu já peguei... Porra, eu já peguei... Dez quilos em... Um... 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 Eu... Eu faço aquilo, mano. Eu faço sim. Veri. Dai... Aquela Dois de ontem lá, mano. Eu levei quatro. Falou que ele levava quatro e eu levei quatro. Não... Não. Ela, velho. Isso é impossível, cara. Isso é impossível, cara. Isso é impossível. Olha! O cara tá delle hackellbi. Somos né? rateão número 3, cara. Deixa o Quito. Eu, eu derisco o mesmo. Eu não sei mais se encolhidos, isso tá porra não. Eu não sei mais se encolhidos, isso tá porra não. Eu não sei mais se encolhidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho